Seu ceticismo se agarra aos pés do meu cinismo. Corro. É o fim da existência divina. Não encontro mais aquela menina. Perdida nesse amontoado de crenças enfiadas em nossas vidas tensas. Se você pegar o texto do Bukowski, tá lá. Se você pega o livro e senta ali na plateia e começa a acompanhar, você vai ver que é tudo lá. É igualzinho, eu não mexo. Eu vou adaptar o Bukowski, acho que eu escrevo melhor que ele. Peraí, deixa eu melhorar um pouquinho o Bukowski. Escreve o teu texto, não fique deixando o saco do Bukowski, não fique deixando o saco. Eu adaptei o Marçal Aquino. Eu adaptei o Reinaldo Moraes, o Mirizola, o Daniel Galera, o Daniel Pelizzari. E todos eles continuam meus amigos. Por quê? Porque eu respeitei o texto deles. Eles vinham assistir e falaram, caralho, tudo que eu escrevi tá lá do meu jeito que eu escrevi, sabe? O Lourenço Mutarelli. Tá tudo lá, porra. Tá tudo igualzinho. E não tem por que mexer. O texto dos caras é tão bom, cara. Pra que você vai mexer? Quando Deus fez o amor, ele não ajudou muito. Quando Deus fez os cachorros, ele não ajudou os cachorros. Quando Deus fez as plantas, isso foi medíocre. Quando Deus fez o ódio, nós tivemos uma utilidade em comum. Quando Deus me fez, ele me fez. Então eu tô fazendo a cena aqui, eu tô concentrado. Um segundo depois eu desconcentrei já. Às vezes eu tô falando num texto enorme, pá, pá, todo emocionado, no cacete. Tô pensando no, sabe, na cerveja que eu tomei ontem. Assim, na minha cabeça eu tô pensando em outra coisa. E como eu sou diretor também, não sou só ator, então acontece muito isso às vezes. Eu tô fazendo uma cena e tô pensando, puta, aquela luz ali não tá boa, cara. E continuo falando o texto com você. E tô olhando o spot e falo assim, cara, afinaram a luz errada. Puta que pariu. Puta, o ator deixou a luz do banheiro acesa quando ele entrou ali. E continuo falando aqui o texto com você, sabe? Então, na verdade, eu não sou esse cara que tá concentrado e tomado, que muito ator diz que é, né? Deve ter. Eu não sei fazer isso, né? Eu não sei fazer isso. Eu tô o tempo todo preocupado com outras coisas que eu tô em cena, assim. Infelizmente, eu gostaria de ter esse poder de ficar concentrado, tá? Mas eu realmente não tenho. Caralho, é uma bosta. Então, se você é jovem, tem que ter lá vinte, trinta anos e vai na cola, porra. Conhece lá os malucos e mendigos, gente boa e você come umas vagabundas, quer dizer, você desencana de toda porrinhação que tá afim da aventura, tá valendo, você é jovem. Caralho. Ó, no fim, carona, sempre a mesma merda. Nunca acontece porra, né? Eu não sei porque essa coisa do atirar no dramaturgo é tão boba, essa história toda que virou uma coisa tão grande que não era pra ser, sabe? Porque, na verdade, isso é o nome de um blog meu que eu criei, que era uma homenagem pro livro do David Woods, que se chama Tiro no Pianista. E aí, depois que eu levei os tiros, fica uma proporção, assim, ativa o dramaturgo. Respira perigo, mas não pode comigo. E eu te digo por quê. Porque eu sou aquele que vai contra tudo que é pouco. Pouco concentrado, pouco maluco, pouco sério, pouco largado, pouco obsessivo, pouco generoso, pouco amigo, pouco inimigo. O episódio foi simples, assim, né, gente? Eu tava bêbado. Eu... eu... eu batei uma garrafa de Jack Daniels, naquela noite, praticamente. Foi uma noite de azar, na verdade, porque eu ia dormir cedo naquela noite, por incrível que pareça. Eu tava pronto pra ir dormir. Acabei de operar uma peça minha, brutal. Eu falei, eu vou dormir. E aí aconteceu essa merda, porque a porta tava baixada, a porta do bar. Reinaldo Moraes chegou no bar, um escritor amigo meu, ele e a Fernanda Dumbra, que é minha ex-mulher. Eles chegaram no bar, eles bateram na porta e o segurante levantou pra eles entrarem. Quando o segurante levantou, eles dois entraram, os bandidos entraram atrás. Entraram quatro caras, dois armados. E já entraram tocando terror, assim, dentro do lugar. Mandando todo mundo deitar no chão e o cacete. Eu tava muito bêbado. E eu falei, deitar no chão? Caralho. Quer levar o meu dinheiro, leva. Eu continuei na mesa. Aí o cara não gostou. Veio por trás e me deu uma puta coronhada na cabeça. Até hoje, tem um lugar que não nasce cabelo. E a coronhada foi muito forte. E o ideal seria que eu tivesse desmaiado aí. Não teria acontecido nada, mas eu sou cabeça dura, não desmaio. Aí o cara me acertou a porra da coronhada. E automaticamente eu levantei. Isso foi instintivo. Não foi tipo assim, eu vou desafiar os caras. Parece que é uma coisa meio assim, tipo, né? Foi instintivo. Você apanha, você bate, você levanta, né? O que levantou, eu fiquei puto com o cara. Eu falei, tá me acertando por quê? Tá louco? Aí fui pra cima do cara. O cara tava armado, né? Foi o que aconteceu. Levei três tiras, porra. Foi isso que aconteceu só. Não foi nada demais. Inventaram um monte de histórias. Jornalistas... Tinha um monte de filhos da puta achando que eu me tornei, que eu era um irresponsável, que eu tinha reagido. E tinha um monte de gente também achando que eu era um herói. E falei, tem os caras, o cacete. Estava defendendo umas amigas minhas que foram agredidas. Eu nem vi minhas amigas serem agredidas. Me contaram depois que elas foram. Mas eu tava muito bêbado. Me transforma em herói que eu não sou herói de nada, sabe? Entendo isso. Eu não tava defendendo ninguém. Eu só agio incientivamente. Alguém te dá uma porrada, você reage. É natural isso. Um pequeno mês no hospital só. E a previsão era de três meses na UTI. Então, na verdade, eu me recuperei muito rápido. E os médicos acreditaram, né? Aí rolou muita piada lá dentro do hospital, né? Por causa da minha recuperação. Ninguém acreditava que eu tava me recuperando. Então, tinha muita piada lá dentro, assim. Por exemplo, a piada que as enfermeiras contavam muito lá. É que perguntaram pra eles. Pô, ele não pegou nenhuma infecção hospitalar. Esse rapaz teve uma sorte, né? Ele levou três tiros, pegou nenhuma infecção, caralho. Aí a outra enfermeira falou assim. Mas também, infecção hospitalar como? Com o tanto de álcool que ele tinha no sangue, né? Porque ele vai ter alguma infecção. Ai, meu saco. Mas tinha um dia daqueles. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando acertei esse trabalho de matar o diretor de teatro. E eu meio debilitado na cama, mas me divertindo muito. Aquele bando de amigo louco que eu tenho. Às vezes tava lá, tinha vinte amigos meus no quarto. Sabe? Fazendo festa e berrando. Jogando gamô em cima da minha cama. Sabe? Os enfermeiros não acreditavam naquela zona toda, né? É. Então, o Pereira lá. O Paulo do Sérgio da Pereira. Lá com a calça caindo no meio da bunda. Quase caí da janela do hospital. Eu ia pegar o óculos dele. Uma zona total no quarto, quer dizer. Então... E tava todo mundo feliz, na verdade. Que é todos meus amigos. Feliz que eu tava me recuperando. E eu tava feliz de ter meus amigos ali. Saber que eu também tava me recuperando, certo? Na verdade, tá tudo certo. Deus leva os fracos mais cedo. Vamos passear. Não quer ver? Eu sou um obcecado por esse tema da morte, né? Na verdade. Eu tenho uma peça minha que chama Pilha de Praça na Cozinha. Que é só sobre esse tema, né? Uma garota que tá... Uma doença terminal. Me encontra os amigos dela pra falar sobre isso. Na verdade, é uma obsessão minha, assim. Eu quase vi qual que era, né? Mas é uma obsessão minha de muito tempo já. Querer saber como é que é a outra parada, né? Porque eu sou católico, né? E... Eu fiz minorista cinco anos. Mas não me satisfaz a ideia da religião católica, né? Não que eu deixe de ser católico. A gente não deixa de ser católico, não deixa de ser palmeirense, apesar de não acreditar mais no Palmeiras, não acreditar mais na religião. Porque é muito cuzão o cara que deixa de ser... Muda de time, né? Então, na verdade, vou... Agora eu virei budista. Grande bosta. É a mesma coisa. Sabe? A religião católica, a religião budista, a religião evangélica. Tudo é a mesma merda. Pra que você mudar de time, sabe? Não entendo isso. Então, na verdade, todas essas... Eles não me respondem as minhas perguntas, assim. Então... Então, eu continuo na dúvida. Eu continuo buscando entender, né? E talvez eu tenha que morrer mesmo pra entender. Então, eu esperava que isso aconteça, né? Não sei se vai acontecer logo, vai demorar muito, mas enfim... Mas eu sou obcecado por esse tema mesmo, assim. Desde que cresce. O primeiro que eu ia perguntar era se o bar tava aberto. Primeira coisa. E eu esperava que o bar fosse realmente um bar de jazz, né? Cheio de mulher dançando. A gente ficasse ali conversando. Encontrasse a rapaziada toda que já foi pra lá, né? O Vinícius de Moraes, o Itamar Assunção, o Paulo Leminski. A gente pudesse encontrar a rapaziada toda e ficar... Bebendo pro resto da vida. Eternamente. A gente pensa que bacana isso. Eternamente lá. Né? 100 horas pra acabar e com o fígado regenerando o tempo todo. Eu não tenho pressa. Vou te ir pro outro bar. Esse aqui tá tocando blues. E eu tô jogando bilhar. O diverso não fica por aqui. Desmistifique, beba, regenere, curta e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que ser perito do assunto Pra chamar essa bodega de lá